O Tchan aí vai fazer 30 anos, na verdade já está comemorando 30 anos, mas tem gente que mandou, né, que marcou aí a história da banda e que infelizmente não vai poder participar do show em comemoração, vai rolar aí uma turnê desses 30 anos. Será que vai chegar em Salvador? Tá todo mundo na expectativa. E quem conta essa notícia pra gente é o Minuto On, olha só. Boa tarde, Léo, Alex, e pra você que tá acompanhando o Universo aqui na TV Aratu. Olha, lá no Aratuon você vai ver que um dos grandes nomes da história do El Tchan, Carla Pérez, se recusou a participar do show em comemoração pelos 30 anos do grupo. A informação é do Jornal Extra, que aponta que houve tentativas de negociação da banda com o artista, mas sem êxito. Os motivos seriam a agenda lotada da dançarina e a impossibilidade de pagamento de cachê. Por outro lado, Jacaré, Sheila Mello e Sheila Carvalho já confirmaram que vão participar das comemorações. E as apresentações vão acontecer nos dias 18 e 19 de agosto em São Paulo e depois no Rio de Janeiro. Pra mais detalhes, acesse o aratuon.com.br. Léo, Alex, volto com vocês aí no Universo. É isso aí, Matheus. Estamos juntos, meu irmãozinho. Daqui a pouco, mais uma vez, a gente volta com o nosso jornalismo, diretamente aí da redação do Minuto On. A gente volta com o nosso jornalismo, diretamente aí do Minuto On.